Todo mundo escutando? Tem gente que tá achando muito estranho, além de escutar, ver, né? Eu sou a Juval Lauer, eu junto com a Cris Bartos tenho o podcast Mamilos, toda semana no Spotify mais perto de você. E hoje vocês estão aqui pra ouvir a Nathalie Neri, que é cientista social, informação, youtuber, vegetariana, feminista negra e adepta do consumo consciente. Ela criou o canal Afros e Afim desde 2015, certo? E a gente vai conversar um pouco sobre como é que a gente transforma a causa em pauta, certo? Então vamos começar, eu queria começar com uma pergunta mais abrangente de como que a internet te transformou e como que você vê que os temas que você aborda no seu canal transformam as pessoas. Oi, gente, boa noite. Eu tava super conversando ali. Ai, já vou tentar. Eu falei, nossa, mas já tá aqui, já tá todo mundo. Então desculpa que eu tava bem doida, bem perdidinha. Mas obrigada pela presença de todos e de todas. E o meu processo com a internet, né? Eu sou uma atente social e informação. E eu sempre estive no ambiente digital, né? Essa sempre foi a minha realidade. Eu acho que eu tenho 23 anos e a gente tá num espaço que discute tecnologia, inovação. E assim como vocês, com certeza, que devem ter a minha média de idade. Vocês também devem ter vivido e vivem ainda o digital de uma forma muito forte. E eu comecei a entrar, entrei na universidade, comecei a me aproximar de algumas discussões sociais que realmente transformaram a minha experiência no mundo. E aí, quando eu digo universidade, eu não tô falando sala de aula. Eu tô falando depois da sala de aula, nos coletivos. Com as pessoas que realmente quiseram colocar aquele conhecimento que a gente aprendia em sala de aula e transformar ele, aplicar na realidade. E aí acabou sendo uma relação bastante orgânica. Eu já existia na internet, eu comecei a ter acesso a uma discussão que me transformou. Então, foi um caminho natural ter unido essas duas coisas e ter criado o meu canal. Eu sempre consumi YouTube, então já era uma plataforma que eu tinha intimidade, né? Eu assistia hoje essas youtubers que têm sete anos, oito anos. Eu fui uma das primeiras inscritas dessa mulherada toda. Então, estudei pro vestibular com vídeos do Enem no próprio YouTube. Então, eu já conhecia a plataforma como uma espectadora. E falei, ah, dessa vez eu tenho algo que eu gostaria de compartilhar, então que tal? E quando eu entrei, eu pensei, as pessoas falam, ah, você pensou no seu canal? Pensei, pensei por cinco meses, me matei. Falei, não, eu quero fazer um canal que seja assim, assado. Porque eu tinha muito medo e sempre tive muito medo da exposição. E eu via o processo dessas outras mulheres que eu acompanhava, essas outras garotas, né? Que, de repente, elas viravam celebridades e elas não conseguiam mais, sei lá, dormir sem dizer boa noite. Se elas dormiam sem dizer boa noite, as pessoas ficavam, por que você não disse boa noite? Eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que fazer isso se eu virar uma YouTuber? Então, eu falei, não, eu vou fazer um plano aqui de canal, né? Aí eu falei, eu vou definir pilares, não sei o quê. Coloquei um nome e fui assim, é isso que vai ser meu canal. Inclusive, traçar estratégias, né? Como é que eu vou atrair a galera pra pesquisar isso? Ninguém vai pesquisar racismo, ninguém vai pesquisar consumo consciente. Como é que eu posso fazer isso? E aí surgiram os vídeos, né? Que eu gosto muito de moda, de brechó, de maquiagem no geral. Então, eu fiz um plano de carreira pro meu canal. E aí tudo mudou, né? Tudo mudou, porque eu não esperava ser afetada da forma que eu fui quando eu comecei meu canal. Eu falo hoje, olha, eu faço cem sociais. Tô há seis anos. Falta pouco pra eu terminar, mas eu tô há seis anos fazendo cem sociais. E o YouTube é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. E eu já fiz muitas, muitas coisas difíceis. O YouTube é a coisa que mais me tira a força, a energia. E que ao mesmo tempo mais me dá alegria e esperança. O YouTube é tipo, eu falo que nós somos amigas e rivais. Que nem aquela novela da SBT antiga. Porque é uma relação muito dúbia, sabe? É uma entrega, né? É eu entender como é que é ser amada e ser odiada ao mesmo tempo por dez minutos de vídeo. É entender como as pessoas podem ter concepções, esperarem coisas de mim e ao mesmo tempo terem certeza que eu sou contra outras pessoas por dez minutos de algo que eu falo. É ser julgada, é ser tratada como salvadora às vezes. E são coisas que eu não tava preparada pra lidar. E aí, hoje em dia, eu tenho ajuda psicológica, né? Terapeuta. Eu tenho um grupo lá de outros YouTubers que a gente sente e chora. Mas é um espaço que me transformou muito porque me fez... Fez com que eu me visse através dos olhos daqueles que me enxergavam. Uma coisa que eu tinha certeza é que eu era uma mulher muito forte. Eu sempre quis ser uma mulher muito forte. E um dos primeiros comentários que eu tive de desconhecidos no YouTube que não eram minha família, minha mãe ou os meus amigos foi, nossa, você é muito fofa. Você é muito meiga. E eu lutei muito. O quê? Eu não sou meiga. Eu sou uma mulher forte, negra, poderosa. E aí, eu caí nessa de não querer ser make, não querer ser isso. E aí, eu comecei, cara, é isso que eu sou. E comecei a me ver e ver que... Depois você vai perguntar mais sobre isso, aí eu entro, enfim. Mas o YouTube me transformou muito e me transforma até hoje. E isso me assusta e me empolga demais. Porque se você for ver, é algo que não necessariamente existe fisicamente. Então, como algo que acontece no virtual transforma tanto a minha realidade e a dos outros. Fala pra mim um pouco sobre qual é o vídeo que é mais importante pra você. Porque, por exemplo, no Mamilos tem os programas que eu mais gostei de fazer. Tem os programas que me transformaram. Qual é o programa mais importante pra você? Eu tenho essa trajetória, né? Como eu fiz esse planejamento de carreira pro meu canal. Porque, um, eu tinha muito medo de ser atacada. Eu tinha muito medo de ser questionada. Mulher na internet, né? Exato. E aí, eu comecei a pensar. Como é que eu vou produzir um conteúdo pra tentar deixar a menor quantidade de lacunas possíveis? Então, pra fazer um roteiro e pra me posicionar na internet, eu evitava mostrar as minhas vulnerabilidades. Eu tentava me colocar de uma forma certa. Porque os meus primeiros vídeos também, os comentários eram... Essa menina nem sabe o que ela tá falando. Ela tem 15 anos e na época eu usava aparelho ainda. Enfim, eu realmente não tinha tanta... Eu não tinha uma figura que passasse a moral que eu precisava pra comunicar o que eu queria. E aí, por conta disso, durante muito tempo eu travei a forma como eu me mostrava. Eu comecei a pensar e produzir conteúdo muito mais pra quem vinha me atacar do que necessariamente pra quem eu gostaria de conversar. E aí, quando eu percebi isso, eu tava produzindo mais conteúdo pra aquelas pessoas que talvez não gostassem ou não quisessem ouvir o que eu tava falando. Eu falei, caramba, que ruim isso. Eu tô deixando eles me pautarem, né? Eles não estavam me pautando. Eu fazia uma pauta, eu fazia o roteiro de um vídeo, não pensando, tá, como é que eu vou falar isso pra uma garota de 15 anos que não necessariamente tá ouvindo isso. Eu comecei a falar, não, como é que eu vou falar isso pra aqueles caras da academia que vão me questionar e como que eu vou fazer e não me questionar. Isso foi me ingessando, ingessando, ingessando. E aí, eu fiz um vídeo. Eu fiz dois vídeos. Eu fiz um vídeo em que eu mostro que tava tudo uma merda, né? Que é um vídeo em que eu falo sobre a saúde mental, que é um vídeo que eu saio de uma crise psicológica. Eu tava saindo, né? Eu passei quase um mês e pouco sem postar no canal, porque eu já tava em casa, não tomava mais banho, não comia mais, não conversava com ninguém. E as redes sociais, eu não podia mostrar isso, afinal, eu tinha que me manter forte, eu tinha que mostrar que eu era uma garota forte, afinal, essa era a imagem que as pessoas tinham de mim. E aí, foi um ponto que eu falei, não dá pra continuar assim, eu tenho que me conectar com essas pessoas e mostrar que eu também tô na merda. Às vezes, pode ajudar alguém que também esteja. E aí, eu faço um vídeo no meu quarto, de qualquer jeito, falando que, gente, eu tô doente realmente, eu não tô tomando banho, eu não tô comendo, eu não tô saindo de casa e só agora eu tô procurando ajuda psicológica. Isso veio principalmente por conta, não só do YouTube, de coisas anteriores. O fato também de eu lidar com temas que me mobilizam muito há um mês atrás, né? O que acontece? Esse buraco que eu entro, ele acontece quando eu faço um vídeo que eu não estava preparada psicologicamente pra fazer, que é um vídeo sobre genocídio negro e a Cracolândia. É um vídeo que tira e suga todas as minhas energias, que me faz chorar escrevendo um roteiro. Então, eu coloco toda a dor que eu sentia naquele momento, de uma forma absolutamente distanciada, porque eu tento tratar o vídeo como, não, é isso, isso, isso. E aí, quando eu desligo a câmera, eu desabo. E aí, eu entro nesse buraco de não conseguir mais fazer nada, não querer mais abrir o YouTube. E aí, eu falo, pegue na aula da minha assessora e minha amiga, me ajuda só uma ajuda, porque eu realmente preciso. E aí, a gente vai atrás de uma psicóloga. E aí, eu entendo que eu não consigo lidar com isso sozinha, porque eu precisava ser vulnerável e me deixar ser ajudada, porque eu construí uma imagem de mulher forte pra me proteger na internet e essa imagem de mulher forte limitou a minha existência. Então, o que eu construí no digital interferiu diretamente em como eu lidei com a minha realidade, na minha intimidade. E aí, eu faço esse vídeo destruída, muitas pessoas se identificam, e aí eu começo esse processo de me refazer, que eu ainda tô me refazendo, né? E aí, eu faço um segundo vídeo, que é um segundo vídeo que você até comentou, que é um vídeo que eu faço um experimento em que eu passo sete dias sem maquiagem e com meu cabelo natural. E aí, eu vou analisando as questões, enfim. Mas existem nesse vídeo coisas que talvez as pessoas não pegaram, porque elas não estão dentro da minha vida, que são coisas tão profundas pra mim, que quando eu mostrei pro meu namorado, ele falou, você tá praticamente nua nesse vídeo. Porque você tá expondo coisas tão, mas tão profundas, que você mal fala pra mim, que até eu tô assustado. É, mas a gente, isso é legal a gente conversar também, porque a gente saiu de um paradigma de aspiracional, em que a gente admirava a atriz da novela, aquela casa que a gente nunca ia ter, aquele café da manhã da família Doriana, que era uma coisa que a gente sabia que era irreal, mas era isso que nos atraía, pra um paradigma de identificação. E a identificação acontece justamente quando você baixa a sua guarda e você se expõe. Só que tem uma dualidade aí, muito difícil, que é o preço a pagar pra se expor, o preço a pagar pra ser vulnerável, né, pra mostrar quem você de fato é pro outro, e ao mesmo tempo, o valor que se tem disso, que é através disso que vem a identificação e a conexão. Como é que você lida com isso? Eu comecei a perceber também a visão que as pessoas tinham de mim, né, o que eu passava. Eu conversava com determinadas garotas, meninos, e o que eu passava pra essas pessoas? Ah, você é uma certeza, tá tudo bem, né, você sabe o que você tá fazendo e eu ainda tô perdida. E não, eu ainda estou tão perdida, talvez, ou até mais, do que essas pessoas que falavam comigo, porque esse meu processo, eu tenho uma certeza. Aí eu lanço um vídeo no YouTube, aí vários comentários de várias pessoas com experiências completamente diferentes, dois segundos depois do vídeo pado, pode alterar aquela certeza que eu tinha anteriormente. Então, eu tô num espaço de exposição e constante questionamento e auto-questionamento, o que me deixa ainda mais instável. Então, eu de forma nenhuma era uma certeza. Mas passar essa imagem pras pessoas realmente estava me... Limitando. Me limitando e me amarrando, sabe? Uma das coisas que eu trato com a minha psicóloga é que essa necessidade de proteção que eu busquei, porque eu realmente sou atacada na internet. Então, eu realmente busquei ferramentas, porque é a minha cara, né? É um discurso que não necessariamente é só meu, que é um discurso do movimento feminista, é um discurso do movimento negro, é um discurso de minorias sociais no geral. Mas como é a minha cara, eu acabo sendo um alvo. E aí, eu fui criando não um personagem, mas uma persona que ia à frente e que eu não conseguia mais me desgrudar. Então, eu estava distante não só das pessoas que assistiam o meu canal, eu estava distante de mim, eu estava distante da minha família, eu estava distante de todo mundo que, de alguma forma... Isso é muito louco, né? Hoje eu analiso isso e o YouTube mudou muito e continua transformando muito a forma como eu encaro a minha vida. E aí, eu percebi... E aí, a gente faz vários cursos no YouTube, né? Vocês com certeza sabem, mas existem cursos mil pra dizer como bombar o seu canal, como ter vários inscritos, como fazer isso. E aí, toda hora que aparecia no YouTube, eles falavam, vulnerabilidade, você tem que ser vulnerável, você tem que mostrar a sua roça suja, que não sei o quê. Aí, eu falava, caramba, mano, eu sou mó pedra, dura, sem coração, as pessoas nem acham que eu como, as pessoas... Outro dia, as pessoas acharam a minha conta no Spotify, elas falaram, Nátaly, você escuta banda Uó, eu achei que você só escutasse rap feminista e coisas empoderadas. Aí, eu falei, nossa, o que é isso que eu estou passando para as pessoas, sabe? Meu, eu adoro Meninas Malvadas e quer filme menos feminista e mais absurdo do que Meninas Malvadas. Mas eu cresci assistindo, eu sei as falas, eu falo, se eu escuto passando, eu fico repetindo. E uma vez eu comentei isso com alguém e a pessoa ficou, essa não é a Nátaly Nery que eu conheço, porque talvez eu não esteja... A imagem, né? A persona. Exato. E aí, eu comecei a ficar bem preocupada. E aí, eu falei, realmente, eu acho que eu tenho que me mostrar mais humana, até para as pessoas entenderem que eu não sou... Porque, né, eu sou das ciências sociais. E aí, eu não acredito em dom, em pessoas especiais, eu acredito em pessoas frutos dos seus meios e das oportunidades que são oferecidas a elas. E aí, eu comecei a me tornar aquilo que eu menos admirava, que era um sujeito sem história, que era um sujeito sem contexto. Eu era um poço de conhecimento e certeza que aparecia no YouTube duas vezes por semana, despejava conhecimento e ia embora. Então, era essa a relação que as pessoas tinham comigo, né? Eu comecei a virar uma espécie de glossário, de biblioteca. E eu comecei a ficar preocupada, porque, cara, eu queria falar, sei lá, da Beyoncé ou, sei lá, da novela. E eu queria mostrar, fazer um tour pela minha kitnet que eu fiz e, tipo, mostrar à galera a minha planta maravilhosa. E aí, eu comecei a... Eu vim de um processo, né? E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com essas mudanças, porque eu estou pensando em casa, mas não necessariamente estou mostrando para o meu público. Então, se eu mudo do nada, o público também se assusta, tem que ser, tipo, um banho-maria. E aí, eu fui fazendo uns vídeos perguntando, né? Tipo, ah, o que vocês acham aí, né? De eu colocar um pouco mais de mim, assim, um pouco menos, né? De luta, e briga, e militância, e política. E aí, foi bem aceito, porque as pessoas realmente queriam entender de onde saía isso. E aí, fez sentido para elas, porque eu não era mais essa pessoa sem trajetória. Já que você está falando da preocupação com o público, né? De testar a água, de ver o que eles aceitavam e tal, como é que você escolhe os assuntos que você vai colocar lá? Porque qual é a questão? A gente tem drives diferentes, que é, de repente, você sempre sabe, na hora que você vai sentar, na hora que você vai fazer um roteiro, o que as pessoas querem que você fale. Você sempre sabe qual é o assunto que vai bombar. E você também sabe o que você quer falar. Qual é a sua pauta. Como é que você equilibra isso? Entre postar o que as pessoas querem que você poste, postar o que vai bombar e o que você acha importante. Esse, no momento, é o maior dilema da minha vida, né? Porque, novamente, os cursos do YouTube, gente, entrem nas ondas de busca. Se está falando de Anitta, faz o vídeo da Anitta. E aí, a Anitta saiu, né? Ela fez o Vai Malandra, de trança, e a pergunta, Anitta é negra ou não? Nathalie, Anitta é negra ou não? Fala agora se Anitta é negra. Faz um vídeo falando da Anitta. E eu sabia que se eu, naquele momento especial, fizesse um vídeo falando da Anitta, meu Deus, o meu canal ia estar, obviamente, ia estar pegando uma briga, talvez, com o fandom da Anitta, né? O que não necessariamente seria muito interessante ser atacada por milhões de pessoas no auge da carreira daquela mulher. Inclusive, eu gosto muito, as pessoas acham que eu odeio. Mas ninguém nunca me perguntou, sabe? Mas eu gosto da Anitta. E queriam muito que eu falasse mal da Anitta, que eu destruísse a Anitta. Acaba com a raça dela, que não sei o quê. E aí eu ficava, eu poderia fazer um vídeo sobre a Anitta nesse momento, mas eu não queria fazer nenhum vídeo sobre a Anitta nesse momento. Porque eu sou um indivíduo. Porque eu não sou uma mídia. Porque eu não sou uma televisão. Porque as minhas pautas passam pela minha subjetividade. Por mais que existam tendências de busca, tendências de vídeo. Por mais que existam um mundo de coisas que, inclusive, eu já me forcei a fazer no passado. Porque, sim, eu já fiz vídeos que eu não queria, que eu não me sentia confortável. Mas fiz porque estavam sendo buscados. E, principalmente, porque o meu público estava pedindo muito, né? E aí foram vídeos que me causaram destruição mental absoluta. Um exemplo, a Cracolândia. Que foi um vídeo que estava sendo muito pesquisado. Aí eu falei, é o momento de jogar a discussão sobre genocídio e política de drogas no mundo. E, ao mesmo tempo, porque o meu público estava pedindo muito para que eu falasse. Eu me senti, eu preciso, né? Eu preciso criar essa conexão. Se eu não estou aqui para fazer o que as pessoas querem, né? Para que eu estou? E aí eu fiz. E aí, hoje em dia... É ouvir, mas, ao mesmo tempo, ouvir o outro. Mas, ao mesmo tempo, se ouvir. Se respeitar, né? Exato. Porque eu entendo a necessidade do outro. Mas eu tenho que entender a minha necessidade também. Se eu não estou pronta para fazer isso. Se eu acho que isso vai me ferir. Não é o momento, né? Hoje em dia, como eu sou sozinha, né? No meu canal, no caso, eu cuido das minhas pautas. Eu faço os meus roteiros. Eu só tenho o meu editor e a minha assessora. Mas eu organizo. Eu penso no que eu vou fazer. Eu penso em como eu vou falar. E eu estou vivendo um momento muito específico da minha vida. Em que eu estou realmente muito voltada para mim. E para o cuidado com a minha saúde mental. Porque eu venho desse momento ruim. Então, eu estou tomando muito cuidado com a forma com que eu me relaciono com o meu canal. Porque, durante o começo dele, eu amava muito o que eu fazia. E aí, depois de um tempo, começou a virar um peso e uma responsabilidade muito grande. E aí, essa é uma tristeza. Quando você perde o tesão. E eu tinha perdido, sabe? Eu tinha perdido porque estava doendo muito fazer. Estava doendo muito falar. E aí, agora, eu estou tentando buscar uma forma de me recolocar. E me encontrar respeitando, principalmente, os meus limites enquanto indivíduo. Porque, às vezes, a gente é muito desumanizada quando você está no YouTube, né? Porque as pessoas comentam o que elas querem. As pessoas fazem o que elas querem. Pedem o que elas querem, né? E as pessoas, por exemplo. Uma coisa muito comum é receber e-mails com relatos de assédio sexual. Ou estupro. Ou, três horas da manhã, uma garota, à beira do suicídio, mandando uma mensagem para mim. Essa pessoa, obviamente, ela não me vê como uma outra pessoa. Porque ela não vai falar isso para alguém na rua, né? Ela me vê como alguém que realmente pode ajudar. E, talvez, ela ache que eu possa. Mas, eu não posso, porque eu sou um indivíduo. Eu tenho 23 anos. Eu acabei de começar a minha vida. Eu não tenho condições psicológicas. Eu não sou uma psicóloga para aprender a lidar com uma pessoa presta a cometer suicídio às três horas da manhã. E essa é uma visão que eu tenho de mim. Eu sei dos meus limites e das minhas incapacidades. Porque eu me vejo como um ser humano. Porque eu sinto. Porque eu choro. Porque eu leio um comentário que me machuca. E eu desligo a internet e ataco o foda-se. Não faço mais nada. Mas, as pessoas que me assistem, elas não necessariamente veem isso. Então, eu estou nesse processo de encontrar esse equilíbrio, o que é bastante difícil. Então, isso é uma discussão importante quando a gente fala de ativismo na internet. De ativismo de qualquer maneira. Quando você vai lá e coloca a cara e propõe pautas que são importantes. Quando você compra a briga de trazer as conversas que ninguém quer ter e mostrar, representar um monte de gente que não se via representada. Você vira o saque da internet, né? E aí, deu qualquer coisa. Todas as merdas que derem vão mandar pra você. Você viu que aconteceu isso? E aí, você vira para raio de desgraça. Para raio de desgraça. Eu mesma. Tudo de ruim no mundo, as pessoas fazem questão de te contar e querem que você dê um jeito. Eu falo que o Mamilos é tipo o soi da escola, sabe? Tipo, alguém falou uma coisa errada. Vai lá, tia. Briga com ele. Ele falou isso. Não pode. Vai lá. E a gente foi, aos poucos, assim, educando o público e conversando com o público. E falando, tipo, cara, primeiro, a gente não vai se pautar pelo lixo da internet. Se não, assim, cada semana você só faz as suas pautas para responder o que a galera sem noção fala. Não dá, né? Mas tem um aspecto bem prático de como é que você filtra as coisas para não perder a dimensão. O que acontece? Se todo mundo te manda só desgraça, na sua visão, o mundo só tem desgraça. E está só piorando. Porque você está falando tantas coisas, explicando tantas coisas e promovendo tanto debate. E as desgraças continuam acontecendo. O que você perde? A perspectiva. De olhar o todo. De olhar a campospar inteira. De olhar um monte de gente junta, discutindo, fazendo coisas boas. Pensando coisas boas. De olhar o pôr do sol. De olhar o bebê que não está preocupado com nada disso. De olhar o futebol. De olhar, enfim, todas as brigas que estão no seu microcosmo são um pedacinho do mundo. Não são o mundo inteiro. E é muito fácil perder a perspectiva disso quando você está no ativismo, né? Essa também é uma das questões que mais mobilizam a minha vida. A gente está na mesma pegada, no mesmo movimento. Mesmo, sabe? Mesmo momento da vida na internet. E eu comecei a ter uma ligação bastante racional com essas pessoas e com essas demandas. A primeira foi abandonando algumas redes sociais específicas. Que, no caso, me trazem esses problemas. Que é o meu Facebook pessoal. As pessoas me marcam muito no Facebook pessoal. Em todo tipo de briga. Porque a marcação no Facebook, eu acho que ela é muito, tipo, livre. Tipo, você marca. E mesmo eu não sendo amiga da pessoa, eu vou receber a notificação. E eu vou continuar recebendo a notificação daquela treta dois anos depois. Então, hoje em dia, o meu Facebook é um espaço tóxico. É um espaço. É lixo. As minhas notificações que você abre, não tem um coração da família. Não tem um bom dia. Não tem nenhuma... É uma outra lembrança do ensino médio. Ainda uma época bem bosta da minha vida. Então, eu saí daquela porcaria, daquele espaço. Porque, realmente, é inútil pra mim. Eu pensei, esse espaço é inútil pra mim. Eu vou de vez em quando. Na verdade, eu passei por um processo de limpeza total, né? E aí, eu escolhi os meus curadores, né? Como assim? Eu parei de seguir muita gente. E eu comecei a seguir pessoas e páginas, principalmente, que, de certa forma, me tirassem, me dessem respiro. Então, eu tenho as minhas páginas de informação, que não são sensacionalistas. Que não vão fazer eu querer me matar depois de ler alguma matéria. Eu tenho as minhas páginas de alienação. Que são páginas de bichinhos, gatinhos. E desenhos em biscoitos. Que eu perco horas vendo as pessoas desenhar em biscoitinho. O taste made, pra ficar olhando o vídeo. Kitchen, eu amo ver aquelas cozinhas, aquela comidinha em miniatura. E quando a coisa tá feia, é bom você ter um espaço equilibrado. Entre alegria, bebês, gatinhos, desgraça, morte, PM, matando pessoas negras. Porque a vida não é feita só da desgraça, mas também não é feita só dos gatinhos, né? E ter achado, ter sentado e falado, tá? Eu preciso limpar as minhas redes sociais, porque eu não aguento mais conviver nelas. Me ajudou bastante. Então, hoje eu tenho essas páginas que me ajudam a descansar. Eu sei que quando a coisa tá pesada demais, eu vou na Tiny Kitchen e fico lá vendo as minicomidinhas. E como você faz? Você falou que, assim, você tá passando por esse processo de aprender a demonstrar a vulnerabilidade. Uma coisa que, pra mim, sempre me pega é que a gente tá numa caminhada. Então, por exemplo, pra escrever os seus vídeos, os seus roteiros, você estuda. Você foi até onde você conseguiu ali. Só que a discussão começa quando você põe o vídeo. Pelo menos pra gente. A partir do momento que a gente põe o conteúdo no ar, as pessoas vêm e trazem coisas novas. E aí a gente vai aprendendo muitas coisas. E nessa jornada, no próximo vídeo, você aprende outra coisa e no outro, outra. Então, tem que existir um espaço pra que você se transforme nessa caminhada. Pra que você fale uma coisa hoje que, de repente, você olha pra trás e os vídeos do ano passado, você fala... Ai, jura que eu falei isso? Ai, que bobinha! Que rasa! Ou que... Essa frase aqui, isso aqui foi uma gordofobia aí que eu falei aí nessa frase aí. Entendeu? Coisas... Que você tenha espaço pra abrir o olho pra coisas diferentes ao longo do caminho. Todo mundo que tá aqui faz isso. Eu espero. Que todo mundo seja hoje diferente do que foi há cinco anos atrás. Só que você tem registro. E aí as pessoas conseguem falar, mas Nátaly, peraí, no vídeo 412, você falou isso, mas no 22 era totalmente diferente. Como é que você lida com isso? Essa é uma coisa que eu me... Eu sempre valorizei muito a humildade, né? Não só em mim, mas nas outras pessoas. E eu acho que é uma característica, uma qualidade muito boa de qualquer indivíduo estar errado. E eu gosto, na maior parte das vezes, de estar errada. Porque se eu tô certa, caramba, eu só tenho 23 anos, eu nasci ontem, eu não posso saber tudo no mundo, né? Eu deixo isso muito claro. As coisas que eu falo e as certezas que eu tenho, são as coisas e as certezas de uma pessoa que viveu o que eu vivi a partir das óticas que eu vivi. Ou seja, que viveu muito pouco e que viu muito pouco. Porque eu vi muito pouco. Por mais que eu tente esse movimento de ter empatia, de me flexionar e ver por todas as óticas, a minha visão de mundo é limitada. Assim, como a visão de quase todo mundo é limitada. Ninguém consegue ter uma visão panorâmica e pegar exatamente tudo o que acontece. Então, eu me permito errar e me permito lidar com os meus erros de uma forma sem julgamento. E outra coisa também é que eu dificilmente me pego voltando pra trás e corrigindo erros do passado. Por exemplo, eu fui evangélica durante uns dois anos da minha vida. Muito evangélica. Eu também. De pensar em largar tudo porque o meu pastor dizia que eu ia salvar vidas na África. E que eu devia ir lá porque eles não tinham religião e não tinham Deus. E aí hoje, depois de estudar um pouco, eu vi como aquilo era absurdo. Mas eu fui muito religiosa. De isso transformar a minha vida. E eu sempre fui da internet. Então, isso está registrado na internet. Eu nunca fui nenhuma morte aos gays, aos homossexuais. Até porque eu era uma enrustida. Então, eu não entendia muito o que estava acontecendo. Mas eu tenho muito no meu Twitter. Porque eu tenho um Twitter desde 2009. Versículos, salmos da Bíblia. Um monte de coisa. Glória a Deus. Glória nas alturas. E nos coisas que eu amava. Porque era a minha realidade. E aí, um dia, começaram aquela coisa que todo mundo faz, né? E até os meus primeiros tweets. Ô, Jesus. E aí, Nathalie, mas você disse nesse vídeo aqui que você não acredita mais em Deus. Aí eu falei, não, eu não sei ainda no que eu acredito. Eu estou passando por processos. E eu pensei. O meu primeiro movimento foi. Eu vou apagar. Porque tem como você apagar. Vou apagar agora todos os meus tweets antigos. Porque se tem salmo, pode ter coisa pior. Olha, eu não lembro o que eu pensava. E eu já pensei em muita merda. Todo mundo já pensou e já falou muita merda. E aí, eu pensei não. Não porque isso faz parte de quem eu sou. Inclusive, é importante até para as pessoas entenderem quem eu sou hoje. Porque aquela parte, apesar de ter sido uma parte ignorante, uma parte, para mim, romantizada. Eu achava, ai, não. Não existe pessoas. Todo mundo é de Jesus. As almas estão corrompidas por causa do diabo. Mas, enfim. Eu não acreditava em sociedade. Eu não acreditava em violência. Eu não acreditava em falta de oportunidade. Eu tinha uma visão muito romantizada do mundo das pessoas. Coisa que, hoje em dia, eu não tenho. Mas aquilo faz parte da minha trajetória. Faz parte de quem eu sou. E aí, eu só posso falar, gente, era quem eu era. E se você acha que eu sou uma pessoa ruim por ter um dia escrito um salmo no meu Twitter, né? Que triste você é. Mas, obviamente, existem coisas no meu canal que eu, às vezes... Antes, eu era muito combativa, né? Eu entrei no YouTube num momento em que eu estava com muita raiva. Eu entrei no YouTube num momento em que eu queria expressar muito as minhas dores. Eu entrei no YouTube num momento em que eu achei pessoas que também estavam com muita raiva. Então, as pessoas... Tanto é que as pessoas que assistiam o meu canal no começo e não continuam me assistindo, me acham que eu sou agressiva. E aí, quando a gente fala, nossa, a Nátaly é agressiva, ela é um doce. Eu entendo quem me acha agressiva. Porque eu já fui muito agressiva, muito combativa. Eu fazia vídeo e, no final, eu estava exausta. E, no final, a minha veia estava dilatada de tanto que eu estava gritando. Porque aquele era um espaço de... Era o meu diário, sabe? Era o lugar em que eu mandava as minhas mensagens depois de um dia de engolir sapo. E aí, aquela fui eu. E aquilo fez parte de quem eu era. Então, hoje em dia, eu olho alguns vídeos e falo, ô, Nátaly, com quem você estava querendo falar, né? Óbvio que o povo estava te chamando de maluca. Mas tem espaço também para isso. E tem um tempo para isso. E tem uma importância para isso. Eu acho legal, assim. Tanto tem o tempo para o indivíduo, né? Ah, eu tive esse jeito de ser ativista e, hoje, o meu jeito é outro. Como tem uma importância no todo, eu acho. Então, a gente fala muito no Mamilos. A gente constrói pontes. Esse é o nosso objetivo. Mas a gente não pode desmerecer, de maneira nenhuma, as pessoas que estão lá para combater, as pessoas que estão lá para resistir, as pessoas que estão lá com outra pauta, com outro jeito, com outra abordagem, né? E eu acho que você tem essa trajetória bem clara, assim, no seu canal. E é muito legal, né? Essa é uma coisa que as pessoas sempre me falam. Como é... Você consegue perceber essa mudança na minha abordagem? Porque eu mudei enquanto ativista, enquanto indivíduo. Porque eu adoeci e decidi ficar mais calma também. As pessoas me perguntam muito, Nathalie, mas o que você acha dessas militantes que continuam gritando, expondo as pessoas na internet? E eu penso que existem pessoas diferentes, com trajetórias absolutamente diferentes e com personalidades diferentes, né? Naquele momento, eu saí daquela persona que eu criei, porque aquela não necessariamente era eu, mas porque eu quis me defender, porque eu estava com raiva. E eu quis expor a minha raiva. Hoje em dia, eu não necessariamente tenho mais raiva, mas ainda assim, eu vejo muita coisa ruim acontecendo e quero criticar, quero falar sobre o lixo da internet, porque, às vezes, o lixo da internet me irrita muito, né? Mas, hoje em dia, como isso durante muito tempo pautou no meu canal, eu tenho uma outra abordagem. Hoje em dia, a minha filosofia é construir mais do que desconstruir. Então, hoje em dia, eu faço vídeo... Eu penso em fazer vídeo muito mais pensando nas pessoas que precisam daquele conteúdo para o bem, do que necessariamente em questionar posicionamentos que não necessariamente vão render frutos, né? Eu acho que existem... Isso faz conversa com quem eu sou, com a minha personalidade. Comigo, enquanto indivíduo, eu acho que é... Eu me perdi durante esse processo. Eu me esqueci enquanto pessoa. E ainda mais porque eu falo muito de sociedade, porque nascentes sociais, pessoa não existe praticamente. Nascentes sociais é só o meio. Você é fruto do seu meio, garota. Você não é especial. É tipo o clube da luta. Eu me vejo entrando nascentes sociais, naquela parte que eles estão nas casas. Você não é especial. Você não tem nome. Você é só um fruto do seu meio. E eu me vejo, tipo... Eu não sou especial. Eu não sei o quê. E aí, eu me perdi nesse processo de me enxergar no mundo. E eu estou tentando buscar esse equilíbrio. E nesse equilíbrio, eu percebi que eu realmente... Eu gosto muito mais, às vezes, de falar de uma coisa que renda frutos e que seja positiva, apesar de as coisas que são combativas e que mandam mensagens. E que, no fim do dia, é o lacre. O lacre rende muito mais vil. Nossa, como rende mais vil. Caramba! É uma coisa que eu olho... O que é o lacre é a fritura. Todo mundo gosta. Não te alimenta. Você sabe que não faz bem. Mas a gente gosta. A gente gosta. A gente gosta. E o lacre no sentido de... Sem críticas da geração tumbamento, porque isso existe de forma nenhuma. Mas no sentido daquele óculos, né? Sabe? Isso. A galera gosta disso na internet. A galera gosta que eu pegue a cara de alguém, coloque no meu vídeo e fale... Lixe humano, escora da internet, não sei o quê. Isso dá muita visualização. Caramba! E aí, eu, enquanto uma criadora de conteúdo, que hoje em dia vivo do YouTube, que preciso pagar meu aluguel, que tenho sonhos, esperanças, devaneio-se com o meu canal. E mesmo assim, enquanto um indivíduo que sofre quando tem que ficar xingando alguém, fico nesse dilema de faço o que da Viu, que é a treta, que é eu tremer e a minha feia até se estourar. Eu falo sobre amor, autoestima, empoderamento feminino, né? Que são coisas que não dão tantas visualizações, mas que constroem. Falando disso, de coisas que constroem, queria puxar um pouquinho dos pilares que você fala lá no seu canal, até pra dar a noção da amplitude do canal. E eu assisti o vídeo que você tá falando sobre sexualidade, sobre gênero, sobre afetividade versus sexualidade. E o tempo inteiro, me desgraçando da cabeça, eu pensava, meu Deus, se eu tivesse 15 anos, se eu tivesse visto esse vídeo, que diferença que isso teria feito na minha vida? Que diferença que ainda pode fazer na vida de tantas meninas? E aí a gente tá falando de construção. A gente tá falando de, ao invés de falar com as pessoas que criticam e que são homofóbicas e bababá, conversa com quem tá perdido ali na vida, tentando se achar, e não tem muitas vozes diferentes e não tem ninguém que nem você pra sentar. E vem aqui com a tia. Senta aqui, deixa que a tia vai explicar bem didático pra você. E, cara, você faz isso lindamente, né? Eu acho que uma coisa que você falou, mas só pra gente deixar bem claro, pra não confundir, porque eu tô falando aqui da minha experiência enquanto pessoa, né? Eu, por estar exposta na internet, ser combativa, apontar o dedo, expor, é muito violento, né? Eu acho que é necessário. Se tem um ataque homofóbico, é racista, obviamente a gente tem que denunciar, obviamente a gente tem que expor, a gente tem que perseguir. Mas o preço que eu pago por ser a minha cara, caramba, é muito alto na maior parte das vezes, sabe? Tão alto que eu tô agora pagando a psicóloga. Mas tá tudo bem agora. Mas a pergunta que motivou a criação do meu canal é que eu sempre estive na internet, como eu disse. E eu vivi uma vida de bastante ignorância, né? Tão bastante, comparado a minha mãe, minha avó, minhas tias e até muitas mulheres hoje em dia, eu tomei a minha consciência social aos 18 anos, quando eu entro na universidade. Humanas, eu vinha do interior, da igreja evangélica, né? Então, nossa, caramba, foi a primeira vez que eu vi um beijo triplo, pessoas usando drogas, e eu vi falar de feminismo e política, e a galera anarquista, porque, caraca, que mundo é esse? E no meio daquela multidão de informações e pessoas e liberdade e política, enfim, que um campus de ciências humanas te oferece quando você entra, eu me encontrei em vários sentidos. E eu lamentei muito. Eu lamentei porque eu saí da minha cidade natal, e quando eu voltei pra minha cidade natal, eu conversei com as minhas amigas. As amigas, eu descobri um negócio chamado feminismo, e olha, é maravilhoso. E elas, amigas, que bagulho é esse? Credo, vai lavar a louça, a mulher tem que ser submissa assim. E aí, eu fiquei bastante triste, porque eu saí daquele contexto. Eu tive o privilégio de entrar num ambiente universitário, um ambiente super excludente, você tem que fazer vestibular, na época que eu fiz dois dias seguidos, agora eles soltaram, né? Um domingo, o outro. Passar por aquela prova de força, né? Resistência. De resistência. E aí, eu entrei naquele espaço, depois de muitas penas, entrei em contato com isso. E quando eu volto pro meu contexto, pra minha realidade, eu sou a única. E aí, eu falo, caramba, por que eu só tive acesso a essas porcarias, essas discussões na universidade? E eu sou do interior. Eu não tinha acesso a movimento social, a questionamento político. Eu nem pensava sobre isso. Eu dizia, ah, não, política não se discute. Política e religião não se discute. E aí, tudo bem, tem quem não queira discutir, mas pra mim foi importante discutir. E aí, quando eu volto e vejo essa diferença, eu me faço a pergunta, né? Como eu poderia trazer isso pra internet? E aí, eu entrei em sociologia da educação dentro das ciências sociais, né? Eu sempre quis ser professora. Então, eu falei, opa, e se eu começar um canal no YouTube e fazer aqui um laboratório, né? E aí, eu participei de vários projetos. Então, eu, como eu não, eu mostro muito os meus processos, né? Eu me esforço muito pra ser didática e muito pra ir aos poucos, porque eu aprendi a fazer isso na universidade, né? A gente perguntava, ah, como a gente ensina a sociologia pra galera do ensino médio, que não tá nem aí pra nada, às vezes, que não é a realidade, né? Mas a gente pensava isso na época. Como é que a gente ensina? Como é que a gente torna interessante? E aí, eu só mudei a pergunta, né? Como é que eu poderia falar de feminismo comigo aos 16, 15 anos, que tava dizendo que político e religião não se discutia, e que tava vivendo as dores que eu vivia como se fossem só minhas, como se não fossem sociais, como se não fossem política, sabe? E hoje eu faço os meus vídeos, principalmente agora que eu abandonei o vício de fazer a pauta pra quem não me entende, não quer construir, pensando em quem tá me ouvindo. E quando eu penso em quem tá me ouvindo, eu olho a garota que eu era. Hoje em dia, o público do meu canal é muito jovem, né? Não muito, mas tipo 70, 50, não, 60, quase 70% tem entre 17 e 25 anos. Que é uma galera que tá saindo da universidade, tá saindo do ensino médio, naquela fase de transição. E tem uma meninada também, de uns 13 anos, que às vezes eu fico muito assustada, eu falei, menina, você não devia estar assistindo isso, né? Porque existe um limite também nos discursos sobre liberdade, empoderamento, que se chega numa garota de 13 anos, bate muito errado, sabe? São coisas que fazem sentido pra garotas de 17, porque tem uma vida sexual ativa, 18. Mas se chega numa menina, como eu vi chegar, nossa, eu fiquei bastante assustada. Então, o tempo inteiro, eu tô pensando em quem pode receber. E quais os riscos e potencialidades desse discurso, que não é homogêneo, não é simples, falar uma coisa que faz bem pra mim, não vai fazer bem pra todas as mulheres do mundo, pra todas as pessoas do mundo. É um trabalho cansativo. E é um trabalho com seus limites, né? Obviamente, a gente vai derrapar, a gente não vai contemplar todo mundo, até porque eu tenho o meu recorte, eu saio do meu ponto de partida, que é de uma garota que veio do interior, que é de uma mulher negra, com traços da miscigenação. Então, o racismo bate diferente em mim, sabe? Ao mesmo tempo, um corpo magro. Então, eu não sei também a experiência de um corpo gordo, quando eu falo sobre autoestima. Então, o tempo inteiro, eu tenho que pensar nos meus limites, pensar em quem ouve, pensar como é que eu posso colaborar. E aí, obviamente, a gente, graças a Deus, está no YouTube, né? E você tem uma quantidade gigantesca de criadores e criadoras com espaços e com trajetórias absolutamente diferentes. Então, quando eu não dou conta do que são vários os momentos, afinal, eu sou tão limitada, né? Assim como todos nós somos individualmente, eu passo a bola, ó. Existe essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Eu penso no meu conteúdo a partir daquilo, pensando em quem eu posso atingir e pensando em quem eu posso usar para somar, para falar com aquelas pessoas, coisas que talvez eu não possa. Quase sempre a gente não consegue, né? E tem sido bem legal. A comunidade hoje de criadores e criadoras no YouTube que estão discutindo, discutindo questões fundamentais, questões que eu queria ter ouvido com 15 anos. Cara, é muita gente, é muita gente falando de uma forma engraçada, de uma forma séria, de uma forma divertida, sabe? Falando de uma forma embasada, enfim, tem gente para todo gosto, tem criadores incríveis e excepcionais que se dedicam, que vivem isso. E vocês podem encontrar todos eles no meu canal, na aba de recomendados, em projetos que o próprio YouTube motiva. Não sei se vocês acompanham, mas tem o YouTube Negro, o YouTube Mulheres, o Proud to Be, que junta essas comunidades todas que estão na plataforma conversando sobre questões fundamentais para a gente se entender hoje enquanto jovens, brasileiros, mulheres, adolescentes, LGBTs, negros, trans, enfim. E oferece, né? Falar, essa galera está aqui conversando coisa importante. Então, é isso. Eu tento ser o mais abrangente até onde eu consigo, entendendo que existem outras narrativas e que essas narrativas sempre somam e elas devem ser valorizadas o tempo inteiro. Você fala bastante também sobre consumo consciente no seu canal. Qual é o papel que você vê que a moda tem para construir o mundo que a gente quer viver? Eu estava pensando, eu penso muito sobre isso, né? E eu estou pensando uma coisa que está vindo muito na minha mente é o privilégio da ignorância, né? Quando você começa a pensar sobre uma coisa e problematizar uma coisa, quando você vê, você não consegue mais te matar eventais, né? Você não consegue ter um diálogo, né? Hoje em dia, eu já estou muito mais calma, mas há uns dois anos atrás, eu era aquela essa feminista louca, ela não deixando nem paz, né? Porque você fica tão inquieto e tão incomodada com tudo que tudo se torna o questionamento, que tudo se torna um problema. Então, né? Quando eu falo quem eu sou, as pessoas, isso é o clássico da esquerda, né? É feminista, é africanista, que eles chamam, né? Feminazia africanista, vegetariana, né? Vegetariana, consumo consciente. É um combo, né? Mas é um combo, não porque é o clássico, mas porque você não consegue. Quando você começa a pensar sobre opressão das mulheres, você passa a pensar sobre, tipo, opressão animal. E aí você passa a pensar sobre o que você consome, quem produz o que você consome, porque você começa a pensar sobre processos de produção, porque você começa a analisar e ligar isso com outras experiências que você teve. E quando você vê, você não consegue mais existir no mundo. obviamente existem seus limites, obviamente a gente vive em uma sociedade bastante contraditória. Eu sou absolutamente contraditória. Todos nós somos, mas você vai entrando num espaço em que tudo se converge, sabe? Tudo conversa. E é ter consciência. Quanto mais você cava, mais difícil vai ficando viver, né? Então, eu falo sobre consumo consciente, porque para mim faz sentido enquanto ativista. eu me tornei vegetariana, não porque eu deixei de gostar de frango, mas porque para mim faz sentido. E não todas as feministas têm que ser ir para o consumo consciente ou não comer carne, mas são coisas que foram amarrando na minha vida e como o meu canal no fim do dia é sobre mim, acaba não ficando de fora, né? Então, eu gosto do fato de eu conseguir amarrar esses diferentes temas nessa espinha dorsal, que é vamos questionar absolutamente tudo e ficar bastante louco e não consumir mais nada, não comprar mais comida, não conversar, não aparecer, não ler mais tal coisa, entendeu? Vai deixando você meio bitolada, né? Mas o objetivo não é que ninguém se tome de uma pessoa como eu, obviamente seria muito legal se eu me tornasse pessoas como as que eu admiro, porque eu também não estou pronta, mas eu acho que o objetivo é sempre oferecer ferramentas, né? É tipo, você não é culpada por comer uma carne, eu não acho, ou você não é culpada por comprar numa fast fashion que explora uma mão de obra, porque às vezes você só conhece aquilo, né? E se eu te apresentar só uma outra visão de mundo, sem esperar que isso realmente te deixe submissa, porque eu sinto que eu sou muito dependente, submissa das minhas ideias, das minhas ideologias, e eu seguro isso, hoje eu seguro isso, hoje eu seguro não consumir carne, hoje eu seguro consumir em brechó, porque hoje eu estou morando no centro, então eu tenho restaurantes veganos em cada esquina, porque hoje eu tenho tempo para ir no brechó e passar horas procurando roupa velha, mas quando eu estava morando há três anos atrás em Guarulhos e não era vegetariana, eu não tinha opção porque eu não tinha nem leite de sódio perto de casa, e porque a feira era lá no fim do mundo, eu tinha que subir uma ladeira gigante, eu estava cansada demais porque eu virava à noite estudando, então eu só ofereço ferramentas, e hoje em dia eu tenho o puta privilégio de poder levantar tantas bandeiras, e motivo as pessoas a quererem levantar essas bandeiras, entendendo que existem limites, mas sempre esperando o melhor. Você também fala no canal sobre beleza, e eu acho muito legal o jeito que você fala sobre o quanto a beleza é de você para uma arma, é uma ferramenta, ela é uma forma de potencializar o que você tem e de você se sentir mais segura, mas você ao mesmo tempo nesse experimento dos sete dias, eu achei maravilhoso que você fez alguns questionamentos de mostrar assim, até que ponto, quanto eu estou usando essa maquiagem para, como uma máscara, para performar o papel que eu preciso, e quanto eu estou usando essa maquiagem porque me disseram que eu só posso existir enquanto eu me encaixar nesse padrão, então quanto essa maquiagem está me empoderando e o quanto ela está me conformando naquele espacinho, eu achei sensacional essa discussão também que você propôs ali. Uma coisa que eu penso muito na minha vida em tudo são os vários dilemas entre revoluções e reformas, na minha vida eu tento fazer várias revoluções, mas às vezes eu só consigo fazer umas breves reforminhas básicas ali, a revolução para mim seria não depender mais de maquiagem, não me render à feminilidade, aos estereótipos de gênero e morte ao gênero feminino, não existir, somos todas iguais, somos todas as mesmas coisas, revolução para mim seria uma série de coisas, mas eu sou um indivíduo criado numa sociedade em que existem papéis de gênero e eu gosto de maquiagem, eu gosto de passar um batom na minha cara, e tudo bem, e tudo bem eu fazer uma reforma e só me perguntar, tá bom, eu gosto, eu quero usar isso, mas por quê? Até qual é o controle, qual é a consciência que eu tenho disso? Eu sempre falo que consciência é liberdade, não necessariamente você precisa destruir a sua relação com os outros seus familiares, com você mesma, parar de alisar seu cabelo, bater no seu peixe de negra, empoderada, começar a se vestir como uma Amazonas para ser a pessoa que você acha valorosa, mas é você ter consciência sobre o que você está fazendo e por que você está fazendo, eu gosto de usar maquiagem, o que significa usar maquiagem? Eu sei o que significa usar maquiagem, eu sei o que significa performar a feminilidade de hoje e aí, tendo consciência disso, eu uso ao meu favor mesmo, né? E aí uso para o bem e para o mal, então uso para me divertir, para sair e uso também para às vezes ser aceita em um lugar, ser bem vista, então se eu sei que eu estou em um lugar e se eu estiver feminina, bem arrumada e vou ser respeitada, eu utilizo disso. Obviamente, né? São questões aí que podem levantar algumas contradições, alguns pensamentos futuros, mas eu sou fruto do meio em que eu existo. A gente fala sobre as de que hoje mesmo eu só tenho um vídeo sobre relacionamento interracial e eu tenho um relacionamento interracial e as pessoas me pedem para fazer um vídeo sobre relacionamento interracial, só que aí, muitas coisas que eu li e as pessoas esperavam que eu falasse de relacionamento interracial de um ponto de vista positivo, mas não, eu falei, de eu destruir relacionamentos interraciais, eu falei, relacionamento interracial é a ferramenta de genocídio do povo negro brasileiro e aí, ué, e a contradição, mas Nathalie, você está num relacionamento interracial? Sim, eu estou num relacionamento interracial porque eu amo o meu namorado, porque eu amo, mas eu entendo, eu tenho consciência do que significa amá-lo, de quais são as relações que podem haver dentro do nosso relacionamento, do que significou o meu pai, a minha mãe ter escolhido um homem branco e a minha tia também ter escolhido um homem branco e todas as pessoas negras da minha família teriam se envolvido com outras pessoas brancas, essas pessoas amam essas outras pessoas brancas, mas isso não tira de forma nenhuma o significado desse, dessa realidade, dessa problemática, então, o tempo inteiro eu me vejo como agente das coisas que eu tenho consciência que não são as mais revolucionárias, né? revolucionário seria eu me juntar com um homem negro e falar vamos denegrecer absolutamente tudo, mas eu amo e eu sou respeitada e eu tô bem no relacionamento em que eu tô e isso não me cega, isso não me torna ignorante quanto as problemáticas desse relacionamento, dessa realidade. Eu acho que é esse movimento o tempo inteiro de você entender de que forma o que você vê e o que você vive influencia em quem você é e aceitar que sim, eu gosto de maquiagem, aceitar que sim, eu estou num relacionamento interracial e aceitar que sim, maquiagem, existem problemas na maquiagem, a gente fala muito sobre empoderamento capilar e beleza negra e a questão das empresas estarem agora se preocupando com cabelos crespos e cacheados e criando produtos, né? E aí dentro da universidade com a galera marxista até tem toda aquela discussão mas aí você está valorizando o capitalismo e eu não sei o quê, eu penso sim, não é uma revolução quando você pede por uma marca fazer produtos para o seu cabelo quando você fica feliz por uma mulher negra estar numa capa de uma revista não é uma revolução revolução seria, né? Você não precisar de marcas fazendo produtos para cabelos não precisa lutar por uma marca fazer seu produto porque já existiriam, né? Revolução seria você não ficar feliz com uma mulher negra ganhando um concurso de Miss que é algo mais absurdo do que isso, né? Porque é um concurso de Miss é um concurso de beleza que é algo menos feminista do que isso e quando eu vi uma mulher negra ganhando meu coração ficou quentinho eu fiquei ai mas é errado não é revolucionário mas é é uma é aquelas reforminhas problemáticas, sabe? que por um lado você é bom para você existir é bom para você ver uma garota de sete anos olhar aquela Miss e falar nossa, uma mulher negra é a mais bonita do mundo mas ao mesmo tempo você enquanto ativista absurdo concurso de beleza morte ao capitalismo e várias coisas assim sabe? então são essas constantes contradições que a gente se coloca e se vê, né? e esse grande dilema das reformas versus revoluções é a minha realidade a realidade de todo mundo e eu sou muito honesta sou muito honesta comigo mesma eu acho que é o fundamental entender que eu tenho os meus limites, né? e que por mais que eu tenha consciência mano eu quero ver uma mulher negra maravilhosa numa capa de revista por mais que eu saiba que capas de revista reiteram padrões de beleza, né? e por mais que eu saiba que todas as mulheres negras no mundo não são parecidas com aquela mulher na capa de revista e isso em algum momento pode cair de uma forma negativa, né? porque é isso existem limites eu enquanto mulher negra não represento todas as mulheres negras do mundo uma mulher trans não representa todas as mulheres trans do mundo mas dá aquele quentinho no coração não é revolução mas são pequenas reformas e aí é essa constante de passinho em passinho né? gente, obrigada a gente tem que encerrar eu ficaria aqui conversando mais uma hora duas horas três horas quem quiser mais canal do Afros e Afim ó, ela falou assim que se a gente quiser continuar conversando sem microfone pode eu posso ficar aqui até as nove né, cara só não posso? fora só não, a gente vai gente tem muito, muito material pra vocês verem no YouTube do Afros e Afins recomendo fortemente vamos lá obrigada gente de verdade e aí e aí e aí Obrigado.